Música Deixa eu acompanhar o AISTA aqui Mas não quites, eu vou trocar a minha AISTA Música 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 É bravo, não sei o tamanho dela não, mas vem cá minha chapa, vem cá, ó, que isso, bonito, é bonito? É, vamos lá meu chapa, olha aí o tamanho do monstro, piloteiro bom, não vou de lado rapaz, quer ajuda? Não, não, pode deixar aqui, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, vem cá menino, pescaria de ilhota é assim mesmo, cuidado tem que ter muito, rapaz, rapaz, ele não aceitou, fica grito lá, na boca dele, vem cá, agora acabou o chapa, vem cá Breno, vem cá rapaz, é isso aí gente, olha só, procurar a orientação de um profissional de pesca é isso, ó, um moço do Tucunaré Azul da Serra da Mesa, o Breno falou, tem uma ilhota aqui, vamos riscar nela sem você queimando, e ele tem razão, deixa eu soltar o peixe aqui Breno, Breno, tem muitos desses peixes aí? Tem, tem bastante, erra, vou soltar esse peixe aqui, toma, peixe desse aqui merece, merece uma foto, vem cá Breno, mais um big close aqui, ae, eu mostrei bem de pertinho, dá uma passeada na câmera com ele, olha que peixe bonito, vamos soltar, não pode ficar muito tempo fora d'água, chapa, esse boca gripe, eu fiz ele, vocês sabem para isso ó, para deixar o peixe, descansar dentro d'água com ele, eu uso esse boca gripe muito no lugar que tem piranha, que eu deixo o peixe tomar um fôlego lá no fundo, já tá bom, tá embora, tá embora, entendeu? É isso aí, é um boca gripe bem pesado, lugar que tem piranha, se você pegar o peixe e soltar, ele vem meio bobo, a piranha come ele, com esse boca gripe, eu solto ele, ele vai para o fundo, no fundo ele oxigena, toma fôlego, eu trago, solto, ele vai embora, tem mais chance, é isso aí, tem que cuidar do peixe, é divertimento, geração de emprego e renda, é uma nova fase, a fase da pescaria no Brasil, é a fase da pesca esportiva. É isso aí gente, grande pescaria, aqui na Serra da Mesa, existe um projeto, que é o projeto da Cota Zero, várias entidades, governos, estão se mobilizando para implantar a Cota Zero na Serra da Mesa. A grande verdade é que o Ministério da Pesca não quer, o Ministério da Pesca quer mesmo incentivar o extrativismo, coisa que não existe em águas interiores, em países do porte do nosso. Então, o Ministério da Pesca tem que repensar o que está fazendo, incentivando os ribeirinhos a pescarem com redes. Precisamos sim fazer com que esses ribeirinhos sejam fazendeiros de criatórios de peixes nesses mananciais de água. Não somos contra a pesca artesanal, mas aquela praticada por pescadores tradicionais, artesanais mesmo. Esses nós incentivamos, porque é uma tradição, e uma tradição nós não podemos acabar com ela. Mas se você pegar a quantidade de pescadores profissionais que existem hoje em busca do seguro defeso, é estrondosa. Justificar o Ministério em cima de carteirinha de pesca distribuído sem critério algum, não vai levar esse país a lugar algum. Então, a nossa orientação é que incentivemos a pesca esportiva, incentivemos a criação de peixes em tanques redes e que o peixe que está na água doce seja para o turismo da pesca e a reserva genética. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Canal da Gente. Ver de perto o planeta.